Continuar a comentar e corrigir aqui as questões da segunda fase da FUVEST, esse segundo dia de prova, que os estudantes, os candidatos tiveram que fazer 16 questões das disciplinas divididas aí do ensino médio. Vamos conversar com o professor de História, Elias Feitosa, que vai comentar um pouco a prova. A gente comentava antes de entrar no ar que é difícil até identificar as questões que são extremamente de História, extremamente de Geografia. Na sua avaliação, foi uma prova boa? Foi uma prova interdisciplinar? Chamou a atenção, professor? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os internados que estão aí nos acompanhando. Foi uma prova bem diferente que o ano passado. Ela teve um caráter muito mais interdisciplinar, fazendo junção aí das questões de Biologia com Geografia, de História com Geografia, História com Matemática. Então, acho que a FUVEST deu um passo à frente daquilo que ela propunha no seu manual sobre a interdisciplinaridade. Não foi justaposto, foi entrecruzado a abordagem sobre o conhecimento. Legal. Vamos conversar agora com uma aluna, uma candidata que fez a FUVEST, que eu acho que pode avaliar se foi difícil ou fácil. É a Joyce Pitta, que passou a primeira fase, está fazendo a segunda fase agora, para o curso de Engenharia Ambiental lá de São Carlos, né, Joyce? Tudo bem? Oi. Tudo bom? Joyce, qual é a sua dúvida aí em relação à prova e às questões de História? A de História eu achei tranquilo até, e a minha dúvida é na questão 6, aquela que tem os dois mapas, na alternativa B, por causa que o primeiro mapa, ele me deu até um pouco confuso. Essa dúvida é da questão B e da questão 6, que mostram dois mapas do Brasil, né? E aí a questão diz qual era o principal objetivo de cada mapa, considerando os diferentes contextos históricos em que foram criados. E aí, professor? Bem, boa noite, Joyce. Bom te ver aí na segunda fase. Sobre esse item B, a questão é o seguinte, o primeiro mapa, como, assim, pegou uma questão como essa. Os dois mapas têm legenda, então a legenda é um ponto de partida. O primeiro está lá, que é cerca ali de 1519, então quer dizer, do século XVI, esse é o famoso Terra Brasilis, né, que é um dos primeiros mapas que a gente tem sobre o nosso território, então é o mapa da época das grandes navegações. Ele tem algumas coisas aqui sobre informações geográficas, marcações de latitude, nomes ali de algumas localidades que foram desenhadas, que a gente não consegue ler, a imagem é muito pequena, mas ele atendia uma necessidade do colonizador, né, do europeu que estava tomando posse daquela terra, ter uma noção daquele território e ali poder se locomover. Mas esse mapa, ele é mais artístico e simbólico do que, por exemplo, o científico. Ele tem, aqui a gente vê o desenho do navio, a gente vê ali os índios cortando a madeira, vê a floresta, vê alguns animais, então os elementos científicos ainda são bastante superficiais. Agora, o segundo mapa, quando a gente olha na legenda, está aqui, Atlas Geográfico Escolar 2009, já é o mapa que está com a nossa configuração territorial atual, a divisão dos estados, tem até uma informação aqui sobre a cobertura vegetal e ele foi feito com todos os recursos tecnológicos da nossa época, assim como o do século XVI foi feito com a tecnologia do século XVI. Quando a gente compara o de hoje com o de cinco séculos atrás, o que a gente encontra? O que a gente encontra é que o primeiro parece mais impreciso que o segundo, porque o segundo tem informações científicas, informações de satélite, informações de localização de coordenadas geográficas bem detalhadas e das divisões e isso mostra que o elemento científico foi primordial a aparecer na informação desse mapa. Então, o primeiro, o que o candidato tinha que falar? Mais artístico, mais simbólico, mais cultural, uma primeira visão sobre o novo mundo e o segundo, informação mais científica, mais detalhada, o uso das tecnologias que a gente dispõe hoje como GPS, mapeamento por satélite e esse tipo de direcionamento. Parece que poderia ser difícil, mas era uma questão simples de você... Tinha que partir do mapa, tinha que olhar os dois mapas e fazer essa comparação. É claro, se a imagem fosse um pouquinho maior e fosse colorida... Ia ajudar, né? Ia ajudar bastante o candidato. E, Joyce, você foi bem nessa segunda fase, nesses dois dias? Como que você avalia o seu desempenho? Eu acredito que ontem eu fui um pouco melhor, eu gostei bastante do tema da redação. Hoje, por causa das exatas, acho que se complicou mais, caiu um pouco de biologia também. Eu prefiro ir ontem, pelo menos. Legal. Joyce, obrigado pela participação, pela ajuda e boa sorte amanhã, tá? Boa sorte, Nuno. Obrigada. Música 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 Música